Vai, quer que eu te batar vim. Vim da demaça! Não posso mais viver assim meu seladinho Por isso colo meu ouvido no rodinho de filha Pra te sintonizar sozinha no manhã Sorrivera, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de nuvens Sorrivera, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de nuvens Não posso mais viver assim meu seladinho Por isso colo meu ouvido no rodinho de filha Pra te sintonizar sozinha Amanhã, amanhã Sorrivera, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de nuvens Sorrivera, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de nuvens Sorrivera, descansa meus olhos Sorrivera, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de nuvens Sorrivera, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de nuvens Sorrivera, descansa meus olhos 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 Obrigado.